Oi gente, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Isso gente Isso gente Espero que a gravação não caia Dessa vez só foi do início Eu tive que reiniciar o aparelho E é isso gente Vamos pegar essa cor aqui próxima Aqui primeiro Que aqui agora é o vídeo de Belberan Na verdade eu estou desenhando ele Aí eu vou fazer aqui por cima Com essa camada aqui É nessa camada que eu vou Pintar O que eu vou fazer É isso daqui É bom fazer um contorno Em vez de ficar pintando Aqui, direto E o balde de tinta para adiantar Desse jeito, pronto Aí você fecha isso daqui Vamos cobrir logo essa parte Para o filtro pudente O filtro pudente aqui Vamos aplicar logo aqui Mas depois de um preto aqui por cima A ferramenta mão livre Vamos fazer isso daqui Vamos deixar a orelha de fora Vamos dar o ovo Vamos ver aqui quanto é o meu trato A dois minutos ainda E é tempo, gente Esse Velberan aqui eu conheci Porque foi indicação Foi indicação de um amigo meu Só que foi em 2016 Que comecei a assistir um vídeo dele E acho que era no canal antigo dele Que era o Velberan Adventure Que agora ele passou a ser Velberan Adventure Acho que o nome era só Velberan Até ele fazer outro canal dele Que é o Velberan Games Só que tá o nome só Velberan Esse o novo agora O outro O antigo dele agora Que é o Velberan Adventure Ele deve postar alguns canais Algumas postagens novas Mas também tem algumas postagens Desde antiga também Eu vejo algumas de seis anos dele também Pronto Você tá vendo que tá por cima do contorno, né Você tá olhando aqui Não dá pra ver nada Então você pode fazer o seguinte Gente Você pode mover pra baixo Que tá aqui Como tá aqui Mover pra baixo Certo Aqui sim Você vai dar pra entender Se você fizer Permanecer aqui Aí você vem aqui no goldezinho E é nesse goldezinho Que vai fazer a diferença Vamos aqui no olho Primeiro Sempre no olho aqui O que tá marcado aqui Nós vamos fazer totalmente de acordo Como tá nesse contorno Isso E aqui vamos marcar o nariz dele Logo Fazendo o que Pega um contra a gota Pra adiantar o lado E depois Você vem aqui no goldez Vamos escolher Claro que não vai ficar Totalmente igual Assim as cores Não vai ficar A profundidade Não vai ser a mesma coisa É pixel art Mas também não temos Não temos que ficar Desdetalhando Não é porque Só porque tem uma limitação De pixel art Você acha que É como uma coisa Tão simples Não é tão simples Isso aqui é pixel a pixel Ah tem música Que faz uma pintura digital Comum e depois Converse em pixel art É bom É válido É mas Seria melhor você fazer do zero Que aí do zero Que tem mais esforço Que aí mostra que você Se esforçou mais Que você dedicou mais Você tem mais carinho Com Com o que você gosta Se você gosta De fazer Nessa área Se você gosta De fazer pixel art Então Você vai ter que Fazer essa pegada mesmo Aprender assim Aqui mesmo Eu fiz a maior Afeição dele Desde o início Afeição Eu tive que Marcar a feição Dele Porque sempre é bom Você marcar Sempre as feições dele Aqui é sempre Marcando Fazendo assim Demarcando Marcando Para Deixar bem próximo Do parecido E do real também Mesmo sendo Limitado em pixel art Aqui Vamos Usar A mesma Culpa Fazer isso aqui Aqui Assim tá bom Vamos ver uma coisa aqui Isso, mais ou menos aqui Vamos marcar o lábio dele Isso O importante é que isso aqui dê marcado Aí você vem aqui na sabrancelha também Vamos botar uns preto básico aqui Pronto, agora vamos fazer isso de novo aqui Nessa chavinha E Aqui Pronto Aqui você pode corrigir aqui a sabrancelha dele E isso, gente Pronto Você viu que ficou mais ou menos, foi? Vamos ver Deu nove minutos Essa aqui, essa marcação Botei a cor em tudo Botei o pescoço aqui também Vamos ver que dá mais tempo para botar uma coisa bem mais clara aqui Com o clarinho Vamos deixar por aqui mesmo Vamos só pegar esse branco O branco já tem aqui, né? A cor branca Vamos só deixar marcado essa parte aqui, gente E se você gostar desse vídeo Se você viu que chegou bem parecido aqui Próximo parecido Você gostou mesmo, gente? Quem passou aí Não está vendo que estou gravando um vídeo Aí Desculpa até falar essa expressão aí Esse nome aí Mas é assim mesmo Mas se você gostar de assistir esse vídeo, gente Não esqueça de você De inscrever-se no meu canal Ativar o sininho Para receber todas as notificações E além de receber todas as notificações Que é o que o YouTube Sempre pede Porque ele não fica recomendando muito meus vídeos E deixa o like também Para você recomendar esses vídeos Para outras pessoas assistirem também, gente E espalha esse link aí Para geral, gente Compartilhe, gente Para qualquer rede social Para Facebook Para WhatsApp Para Tumblr Para tudo em geral Para Twitter As pessoas que são seus amigos E gostam dessa área de pixel art Se você encontrar alguém que Gosta de desenho Quer aprender como criar um spray de desenho Mesmo que ele não saiba ainda Mas é bom que ele aprenda Aí pode aprender do zero Como eu estou mostrando aqui Porque esses passo a passo Você também pode fazer no tradicional Como eu estou fazendo aqui Que aí se vocês É a sua primeira vez Se você não assistiu o meu primeiro vídeo dele Que eu fiz ontem Então Visite também os vídeos Os vídeos anteriores Tem outros vídeos também De pixel art Não só de pixel art Tem de pintura digital comum também Usando também Outros softwares Não vou dizer apps Aplicativos de celular Mas softwares também Que eu usava Até em notebook e pc Só que eu usava na distribuição linux Só que era outro patamar Que era Open source Alguns proprietários Mas esse aqui É proprietário mesmo, gente Esse aqui do android Apesar que o android É baseado em linux Que é o núcleo dele Então você pode Usar à vontade Só a base É linux Só que o resto São tudo da google Todas Todas as coisas são da google E eles não são reconhecidos Pela fundação linux Mas eles usam Um pouco Um por cento do linux Ou dez por cento do linux Então aí Tá rodando aí nesse android Que roda por trás dele Isso aí é uma informação Que você pode Aprender no Escola do Tux Se inscreva no canal Escola do Tux Pessoal Vá lá, gente Visite lá E conheça também Esse canal, gente Eu agradeço Por vocês Chegarem até aqui E conheço também Esse canal De Vilbera Se inscreva no canal dele De Vilbera Games De Vilbera Games De Vilbera Adventures Tem dois links desde lá Aí no link da descrição Participa Que eu tô escolhendo O canal a dedo Pra desenhar Pessoas Por trás do Do filme De Vilbera Como eu fiz De Jon Satela Que eu também Indiquei É um dos canais Que eu gosto de assistir Aí você faça isso Você Se inscreva no canal dele Não esqueça Não esqueça De se inscrever no meu Se vocês Quiserem também participar Aí me desafiando A desenhar inscritos Gente Vocês basta Estar inscrito Como eu falei aí Com as notificações ativadas Você compartilhando Dando like Mas talvez você tem Que comentar também Hashtag Me desenhe Só que pode comentar Qualquer coisa Se você achou desse vídeo Se você gostou Precisa completar Gente E aqui eu tô fazendo Por parte Você tá vendo Que tá em andamento Por isso que não terminei Todo ainda Como no vídeo passado Que ainda Faço por parte Como eu fiz Nas séries anteriores Do Fazendo Autorretrado Desenhando Mais gente Que eu desenhei também Você Olha os vídeos anteriores Também Você Acompanhando Nesse Nesse app mesmo Pixel Estúdio Gente Se vocês também quiserem Praticar e aprender Ó Siga esse passo a passo Também Ou Siga passo a passo Mas não precisa fazer Tudo igual Faça do seu jeito Mas que Consiga chegar O resultado Que você queira E que você Se satisfaça É isso que eu Peço a você Mas também ó Não deixe de você Cumprir esse requisito Para você participar Para me desafiar A desenhar vocês E também Se você tiver um canal Eu posso divulgar O seu canal Ou Twitter Ou Instagram Você pode falar O que você quer Que eu divulgo Mas Antes disso Você Vem aqui no Youtube Além de você Estar me ajudando A atingir 4 mil horas Assistido Você Pega o print Dessa inscrição Do like É o requisito Você vai ter que cumprir E também Do comentário Hashtag Me desenhe Mas você também Bota conteúdo a mais Você comenta aí O que você está achando Mas não esqueça Do hashtag Me desenhe Me desenhe junto E depois você Comenta aí O que você Comenta aí Algumas coisas Referentes A esse vídeo Que você viu Que você Precisa melhorar E vai lá no Histórico Na biblioteca Histórico Pega o print Se você viu Que assistiu todo Pega o print Pra ver Que você assistiu Todo esse vídeo Aí você Vai no meu Instagram Que tem aí Na descrição Meu Instagram Aí você No Instagram Reconhecer Essa logo Laranja Que tem aí embaixo E que tem No meu canal É o meu canal Então você me siga lá Que é o mesmo logo Do meu canal Ativa todas As notificações lá Ao gato subir no carro Que eu tô aqui dentro do carro Usando como acústica É faça isso Você ativa todas as notificações E além do mais gente Você Vai lá no meu PV No meu privado Manda esses prints Que eu falei E com a foto Que você quer que eu desenhe Aí você pode também Botar o nome do Do canal Que você tem Ou Você pode botar o nome Lá mesmo Do canal Bota a foto mesmo Que você quer que eu desenhe Mas não vale botar desenho Tem que ser a sua foto A foto de alguém Que você quer que eu desenhe Aí você Tem que ser a sua foto mesmo De seu rosto Ou então a rosto de alguém De pessoas reais mesmo Pode ser a foto Mais difícil que seja Mas que Mas que Me bota aí Pra me desafiar A desenhar Pode ser difícil Que é bom E é válido isso gente O gato tá aqui Me chamado Aí você faça isso gente Me chama aí Pelo comentário Aí espera aí Branco de neve O nome do gato É Branco de neve Aí faça isso gente Faz minhar Branco de neve Tô terminando Calma aí Aí faça isso gente Aí o Branco de neve Tá me atrapalhando aqui Mas ó Cumpra esse requisito Aí também Aí faça isso mesmo gente Você Fazendo isso Você tá me ajudando Eu vou divulgar O canal de você E ainda vou desenhando Você também Você vai aparecer No meu vídeo também E o Velberã Só que Velberã Aqui é porque Eu tô pegando os canais Porque ninguém tá fazendo Cumprir esse requisito Então eu tô fazendo Isso aqui com o canal dele Aí tô em 16 minutos E eu peço também Se vocês quiserem Ler meu blog Tá aí no link da descrição Que esse canal Nasceu do meu blog E se vocês quiserem Ganhar uma atividade extra Saiba mais sobre ele gente E obrigado por assistir Tchau e fui Tá aí no link Da descrição Abaixa o link Pra você que quiser Ganhar Antibidade extra Um dinheiro aí Basta gente Eu vou pegar pra assistir Tchau e fui